Desejo de Menina É impossível que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado Apiscando guardanapos, caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Com a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas A bordura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Com a cinza de um cigarro Meu Deus do amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E as lembranças ficam presas Desejo de menina A moldura de um retrato A moldura de um retrato E os momentos vão passando Com a cinza de um cigarro Meu Deus do amor E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas